Pois é, mais um dia sendo brasileiro. Aqui no Brasil você é obrigado a escutar de um deputado federal que o agronegócio não fabrica arroz. Esse deputado realmente está certo. O agronegócio ele planta o prato e o talhar que você usa pra comer arroz. Todo aquele amor que falavam parece que era apenas uma paixão momentânea e a crise do relacionamento já começou. Segundo palavras do próprio Felipe Neto, hoje foi um dia lamentável no comando do Lulu. Acredito se quiser, ele que teceu duras críticas ao Lulu sobre as políticas de meio ambiente dos vermelhos. E teve até ministra do meio ambiente afirmando que o governo está passando por uma crise. Ela até tentou dar uma suavizada falando que é crise dos seis meses. Quem já ultrapassou esses seis meses e já viu uma crise há muito tempo é a tal da Rede Globo. Mais uma artista foi demitida e agora um dos maiores nomes da emissora. Isabelle Drummond saiu da Rede Globo após 20 anos na empresa. Situação bem difícil, o que não é o caso de político no Brasil. Acabou de ser aprovada na Câmara dos Deputados uma autorização para que deputadas paguem a viagem de avião dos seus filhos com o imposto do povo brasileiro. O valor vai sair da cota parlamentar e não tem impacto nenhum nos mais de 41 mil reais mensais de salários que as deputadas federais recebem. Mas o que realmente o povo brasileiro está preocupado é com a confusão sobre o filme da Larissa Manoela lá no centro de Curitiba.